Aeee! Vamo comemorar! Como se eu comemorasse assim, desse jeito. Eee! Uhul! É, eu não comemoro assim. Essa é a primeira vez que eu tô filmando à noite. Tem uma luz aqui, uma luz aqui, uma luz aqui. Tem um microfone aí, eu tô me vendo ali, 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 vocês tão me vendo ali, meu cabelo tá orgulhoso Mas não é sobre o meu cabelo que a gente vai falar Eu sempre começo o programa dando uma introduçãozinha sobre o que é E hoje eu tô aqui de cara lavada pra falar sobre um assunto que é sério É um assunto bem sério, que tá me deixando bastante alarmado Principalmente com essa nova geração que gera conteúdo Que tá todo em constante compartilhamento Redes sociais, os surfers do cyberspaço E é por isso que tem me deixado bastante preocupado Porque tem muita pouca gente conversando sobre esse assunto E é uma coisa que vale a pena ser vista Roda o VT aí Eu esqueci sobre o que é Mas tem uma piada depois, né? Bom, hoje o assunto é sério Como sempre a gente traz, né? Alguma coisa sobre atualidade, música Moda e comportamento E a gente vai falar hoje sobre um dos fenômenos que está acontecendo na rede social E ninguém tá sabendo o direito de explicar o que é Você sabe o que é? A, B, I? Eu conversei com alguns estudiosos famosos Alguns filósofos, futurologos, formadores de opinião Conhecimentos de cultura Pessoas que estão aí, que estudam isso E ninguém soube me explicar direito o que é a DI Então eu, como bom velho de guerra, fui até o Google e pesquisei na Wikipedia E não consegui encontrar o termo ADI E aí, é claro Encontrei minha Lá Rússia Cultural A enciclopédia, né? Grande enciclopédia Pra procurar o que é Esse raio de ADI Que não se encontra em lugar nenhum E eu também não achei São palavras atrás de palavras E Não tem ADI E é uma coisa que tá afetando todos os jovens Não só os jovens, mas principalmente os jovens Mas também os jovens adultos E pessoas de todas as vastas etárias E a gente vive essa troca, né? De conversas e fluidos cibernéticos Então eu encontrei um garoto que preferiu se manter anônimo E gostaria de ser chamado de Bruno E a gente vai conversar com ele Porque ele sofre de ADI Nesse quadro que eu chamo de Desmistificando a ADI Você quer saber o que é? Tá curioso? Então vem comigo Que a gente vai falar e ver sobre isso Sim, eu me considero uma pessoa que tá conectada 24 horas por dia Eu faço bastante coisa na internet Eu percebi que eu tava com ADI Quando em menos de 30 minutos Eu respondi 3 vezes a mesma pergunta Fiquei pensando Mas eu acho que eu já respondi isso antes Porque eu calculei no relógio Em menos de 24 horas Com pelo ou sem pelo Eu já não sabia mais o que responder Eu já não sabia se aquilo já era a mesma pergunta Se aquilo já tinha sido me perguntado Se aquilo realmente tinha que responder aquilo E não soube o que responder Porque eu não sabia se aquilo Se era uma coisa real ou não E aí foi quando eu entendi Que eu tava com Alzheimer de internet Oh, uau Mas como funciona o ADI? E de que maneira ele pode afetar a minha vida E a vida de minha família? Não se preocupe Criamos um gráfico super simples Onde vamos mostrar para você A era que estamos vivendo na internet Você vai se surpreender com a vida online Vem comigo Os resultados são chocantes Em um período de 3 horas Uma pessoa diferente pergunta a mesma coisa Que uma outra pessoa Já perguntou num outro grupo 3 horas atrás É o contrário de ir pra frente E trazer uma coisa nova É seguir para trás Não evoluo e desenvolvo com meu filho, né? Eu vou fazendo o caminho contrário Do que seria agregar uma coisa nova à minha cabeça E me vejo nesse ciclo De ter que responder uma coisa Que na verdade eu já respondi E quando eu pego um livro para ler, por exemplo É... Tá aqui Você é A ou B? Eu já tinha respondido isso hoje Uma outra página aqui Você tem local? Eu tô tentando Ler Mas tudo que me vem à cabeça É se eu gosto De homem bumbudo ou de homem sem bunda Eu nem sabia que tinha gente que não tinha bunda Nossa, que curioso mesmo É... Bom... Tanta coisa que eu queria perguntar para ele mais Mas isso aqui dá até um negócio, né? De ficar assim... É... Chega a soluçar É... Mas... Bom... Eu acho que eu já consegui fazer as perguntas suficientes E responder o suficiente também Espero que ele consiga sair desse ciclo vicioso que é E que as pessoas entendam um pouco mais Sobre esse fenômeno chamado ADI Bom... É... Vai acabando mais um programa do Viva aqui E eu sou o Viva, né? Claro Eu... Que pergunta E... É isso aí E um... Um bego... Bego... Um bego... Um bego... Um bego... Até mais Provavelmente você aí agora tem que Desligar suas luzes e responder perguntas na internet Mas a gente vai ficando por aí É isso aí Até a próxima